Uma ossada foi encontrada por cães agora há pouco perto da estrada Três Figueiras, na zona leste de Londrina. Wesley Lemos, a polícia acredita que sejam restos mortais de um homem que se envolveu em um confronto com a PM e desapareceu? Isso mesmo, Cid. A polícia acredita que essa ossada pode ser do Marcos Vinícius Campos Matias. Recentemente, aqui no Tarouba Urgente, nós mostramos a equipe da Delegacia de Homicídios procurando por este corpo naquela região. A Delegacia de Homicídios recebeu a informação que este homem teria falecido em um confronto com a Polícia Militar na madrugada do dia 27, quando a PM recuperou uma caminhonete roubada, um veículo que foi roubado em Sertanópolis, e teve um confronto armado. Os criminosos correram para a mata naquela madrugada e existe a suspeita que o Marcos, então, teria falecido. Hoje foi encontrada a ossada e nós conversamos com o delegado João Reis, delegado de homicídios, que tem mais detalhes. Vamos ouvi-lo. O mulador da residência aqui percebeu que o cachorro estava trazendo partes e foi verificar que são partes de um corpo. Nós até acreditamos que seja a pessoa que nós estávamos procurando aqui na região, porque o fato ocorreu aqui próximo. Então, nós acreditamos que possa ser. Esse corpo vai ser encaminhado, na verdade, essa ossada vai ser encaminhada para o IML, né? E vai ser submetido também a questão de um confronto genético para confirmar se realmente é do Marcos Vinícius aquilo que a gente procurava, que acabou a informação que teremos reido após fugir de uma abordagem, de um confronto com a Polícia Militar no dia 26 para o dia 27, aqui de novembro. De novembro aqui próximo mesmo. Essa ossada foi encontrada agora há pouco, então, os cachorros levaram a ossada humana até uma propriedade rural. Os moradores também estavam sentindo um forte cheiro, né? Um mau cheiro e também ficaram desconfiados e acionaram a polícia. O perito, Rafael Greves, esteve no local e constatou que são ossos humanos. Vamos ouvi-lo. Fizemos a análise aqui mais superficial dessa ossada. Identificamos ali características, né? De uma ossada humana e que foi recolhido para o Instituto Médico Legal, onde será possível realizar uma análise mais aprofundada, né? Das condições desse cadáver, né? Dessa ossada, o tempo de morte e também informações com relação ao perfil genético, para que sejam posteriormente realizadas as identificações necessárias. Agora essa ossada foi encaminhada ao IML de Londrina e depois vai para o IML de Maringá, para realizar exames de DNA. Foi o pai do Marcos Vinícius que entrou em contato com a Polícia Civil. Ele é morador de Minas Gerais e recebeu a informação que o filho teria se envolvido em um confronto com a Polícia Militar no dia 27 e não foi mais visto. Ainda hoje, reportagem completa no Tarouba Urgente, com imagens exclusivas da TV Tarouba, desse achado, então, né? Os ossos foram achados na estrada Três Figueiras, Cid.